E aí, gente? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos testar vários super lançamentos aí de várias blogueiras Bruna Tavares, Nina Secrets, Francine e alguns maquiadores, Ruby Rose e tudo mais. Inclusive, vamos começar por Ruby Rose. A Ruby Rose lançou essa linha nova deles aqui, que não é tão nova assim, né? É lançada na Beauty Fair, que é a On Off, que é lotada de produtos de skincare. Esse aqui, ó, é um gel creme do contorno dos olhos, antifadiga. Nós vamos começar com ele aqui. Ele tem uma textura bem gostosa e ele é realmente essa textura gel creme, tá? Que eu acho bem interessante pra essa área. Eu, particularmente, não gosto de produtos pra hidratar essa área somente em textura gelo, salvo especificíssimos casos. É uma área mais ressecada, então você tem que investir em hidratantes que hidratem mais essa área, tá? Ele é super facilmente absorvido. Ele não tem cheiro, assim, praticamente de nada. Ele tem um cheiro bem suave. Eu vou pegar e vou passar ele no restante do rosto aqui, que eu tô sem outro hidratante aqui. Ele tem uma textura, gente, bem aveludada. Interessante quando você vai passando. Bem diferente mesmo. E a impressão que eu tenho é que você mal vai passando, a pele já vai absorvendo, puxando ele. E deixando uma textura... Parece até modificada. Não sei explicar. Mas eu achei esse produto muito interessante. Não sei se de casa dá pra perceber. Mas eu tenho essa impressão que ele dá esse efeito blu, sabe? É isso. Acho um hidratante bem interessante pra você passar aqui por conta dos ativos, né? Tem ácido hialurônico, cafeína, camomila. Então vai ajudar a desinchar, acalmar. E é isso. Agora eu vou passar a base e volto aqui. Base retinal H+, que a resenha já está aqui no canal. Corretivo Fluid Concealer da Katarina Hill. Aliás, nós temos um cupom de 20% na Katarina Hill, viu? Com Marina, tudo em maiúsculo. E é isso. Bora lá. Vou começar com o blogueiro internacional. Patrik Tha. Eu nunca sei como é que pronuncia o sobrenome dele. Seria Tha, Thay? Patrik Thay. Sei lá. E aí ele lançou essa paleta que tá pra ter uma paleta mais bonita. Que é essa aqui no Brasil e no mundo. Gente, eu não tenho uma maquiagem tão bonita quanto essa. E olha o espelhão, o tamanho. E aqui é um contorno. Um em creme, que vocês podem ver que eu já meti o dedo. E aqui embaixo em pó. Olha a riqueza desta maquiagem, gente. Eu achei muito, muito chique. A minha cor é X Statuesque. É isso mesmo. Vai aparecer escrito aí, tá? E essas makes importadas, encomendo todas lá com a Rosa Lima Shop. Tudo original, tá, gente? Traz pro Brasil, tudo certinho. Você comenta aqui, viu aqui no canal, que eu acho que a gente tem o cupom de desconto lá. Ó, vamos lá de contorno em creme. Esqueci o pincel do contorno. Tem que dar uma aquecida aqui. Acho que eu peguei muito, hein? Eita, bora lá. Será que é muito frio pra mim? Essa cor? Eu tô achando fria, sabia? Mas contorno, normalmente, eu já expliquei isso algumas vezes. Ele é mais frio. É porque como eu não sou a pessoa de ficar fazendo os contornos toda vez, quando eu aplico, eu levo esse susto. Mas as sombras, se você quer criar essa ideia de sombra, é ideal que você traga realmente um tom mais frio. Se for muito quente, vai trazer aquela ideia do bronzer. Deixa eu dar só uma recortada aqui, como o pincel é grande. Com a esponja que eu apliquei base. Deixa eu passar ele aqui na mão, gente. Deixa eu ver a cor. É, ó. Eu acho que meu tom tinha que ser um pouco mais escuro, tá vendo? Ele não dá tanto contraste com a minha pele. Mas eu vejo que ele é fácil de espalhar, ele é fácil de esfumar e vai ficando bonita. Só que a minha cor tinha que ser mais escura. É porque ultimamente eu tenho errado no tom em tudo, né? Porque eu dei uma bela bronzeada aqui em Brasília. Se eu tivesse mais branquinha, talvez desse bem certo. Vou pegar ele aqui, vou fazer o do nariz. É, ele ficou bem claro pra mim. Deixa eu passar um em pó. Vou passar com o pincel de blush mesmo. É, um em pó, ele é um pouco mais quente. E é bom que você passa em cima assim pra selar. Eu, no geral, achei o produto muito bom. A embalagem eu não tenho nem o que dizer do tanto que eu achei linda. Mas eu acho que eu comprei no tom errado, tá? Tinha que ser um tom mais escuro. Mas ficou super natural, né? Ficou um contorno mais natural. Se você que for aquela pessoa que quer fazer o contornão, o marcadão pra aparecer em foto, isso aqui não dá certo. Porque tinha que ser mais marcado. Gente, amei. Achei essa maquiagem uma joia. Os dois produtos eu achei muito, muito bons. Aprovadíssimo. Ah, e esses dias aqui eu comentei que eu comprava várias makes da City Girls. Que, aliás, é difícil de achar aqui em Brasília. E a City Girls pegou e me mandou uma caixa muito, muito recheada. Povo da City Girls, se vocês estiverem me vendo, muito obrigada. Eu amei. Testarei várias maquiagens que vocês me enviaram. De nada. Mas aí, de todas as makes, a que eu fiquei mais curiosa pra testar foi isso aqui, gente. Blush com essa embalagem de uma mini base. Eu achei a coisa mais linda do mundo. E é Beautiful Forever. Beautiful Forever. Que é o nome do blush. Deixa eu aplicar as duas cores aqui na mão. É aquela embalagem airless, né? Aliás, se você tem uma embalagem dessa que o produto não tá saindo, vira de caixa pra baixo. Que isso ajuda o produto a sair. Nossa, linda as duas cores, tá? Que loucura a pigmentação. Gente do céu. Cor 1 e cor 4. Duas cores perfeitas. Vou pegar, inclusive, até aqui na minha mão. Porque olha que loucura a cor 1. Gente, vocês arrasaram demais. Fica um glow. Fica um glow na pele. Gente, perfeito, ó. O que vocês podem ver aqui? O que eu mais analiso quando eu aplico produto assim, creme. Se ele arranca o produto de baixo, porque aí pra mim já era, né? Não arrancou a base nem nada. Casou ali com outro produto. Certíssimo. Eu já tinha até comentado em outros carnavais aí que eu tava muito chocada com a City Girls. Que é uma marca que eu não conhecia. E eu fui testando produtos, só produtos incríveis deles. Passei blush demais ali, né? Vou dar uma tirada. Chegando quase no olho. Eu não tenho nada a dizer. Eu só quero dizer nota mil pra City Girls. Tenho testado muitas coisas muito bacanas. Se você testou algum produto deles que você fala, Marina, teste isso aqui. Esse aqui, inclusive, eu nunca vi ninguém usando esse produto, gente. Pelo amor de Deus. Ele é lindo demais e ficou lindo demais. Agora vamos ao próximo, que é o lançamento de Francine Elke. É Elke? Eu acho que é Elke, né? Francine Elke. Esse aqui eu comprei lá nas lojas Renner. Que tem várias makes dela. Inclusive, custou R$69,90. Tá o preço aqui. E é um quarteto de iluminadores. Eu acho que tinha outros tons e eu acho que eu escolhi esse aqui. Acho muitas coisas, né, gente? Porque eu vou comprando as coisas e eu vou guardando ali no armário de coisas pra testar. Na hora que eu vou testar, eu já não lembro mais tanta coisa, né? Mas é a cor Gritani. Isso mesmo. Vamos ver os quatro tons. Menina. Bonito, hein? Ó. Olha as quatro cores aí. Eu fiquei bem chocada com a base da Francine. Tá aqui no card, se você não viu a resenha. E ela tá aqui, lança coisa, né? E o marketing da marca tá loucura. Coisa mais linda. Ó. Olha o reflexo dos quatro tons aí. Eu acho que em mim esse dourado vai ficar perfeito. Vou com esse dourado aqui, que é o Light Gold. Vamos lá. Gente do céu. Olha que lindo. Não. Essa cor ficou perfeita na minha tonalidade de pele. Nossa, vou usar demais. E essa paleta eu achei legal pra quem é maquiador também, porque tem vários tons, né? Você consegue maquiar pessoas mais branquinhas, até pessoas negras com esse bronze aqui, ó. Gente do céu. Perfeito. Perfeito. Não ficou partículas de brilho, aquelas partículas gritando. Muito pelo contrário. Olha a diferença desse lado pra esse lado. Gente, o que dizer desse iluminador? Perfeito, perfeito. Em textura, em aplicação, em tonalidade, em tudo. Não marcou os poros, sabe? Funde muito bem com a pele, você vai mexendo e você consegue ver esse reflexo absurdo. Eu estou, assim, muito chocada com as maquiagens que o Fancino tem lançado, que eu consegui testar. Que, na verdade, se eu conseguir testar até agora, eu acho que isso aqui e a base dela, né? Vocês me corrijam se eu estiver errada. Que foi o que eu achei pra comprar aqui em minha Brasília, mas, gente do céu. Pelo amor de Deus, dê uma nota pra esse iluminador. Dê sua nota aqui embaixo, nos comentários, pra esse iluminador. Gente, perfeição, viu? Achei muito bacana a paleta aqui. Bacana, bacana, bacana demais. Agora, vamos ao lançamento dela, queridíssima e amada Nina Secrets. A Nina não para de lançar coisas com o Eudora, gente. Todo santo dia vem chegando coisa. E eu já falei, né? Tem vários produtos da linha dela que eu amo, aqueles blushes, assim. Os meus já estão no fim do tanto que eu uso. Os batons são perfeitos à base dela. É perfeita, a gente já resenhou tudo aqui no canal. E ela vem e lança esta paleta. Gente, olha a embalagem externa da paleta. Já tá cheia de dedo, que eu saí flutricando a paleta. Será que eu não vou conseguir limpar aqui agora, gente? Queria mostrar pra vocês a paleta limpinha, mas é porque eu tô com a mão toda suja de make aqui. Gente, é muito, muito linda a embalagem. E olha as cores das sombras que a Nina lançou. Gente, muito, muito bacana. Esse espelho aqui gigante. E é isso. Ó, tem umas sombras muito, muito flocadas. Deixa eu ver se dá pra vocês verem de perto aqui, ó. Tipo essas, tá vendo? Essas, essa aqui. E essa aqui, ó, é um cintilante mais comum, na verdade. Deixa eu passar aqui no azul. Deixa eu passar nessa aqui pra vocês entenderem. A textura delas é bem diferente. Essas que são mais flocadas, elas são bem, bem espelhadas, ó. Deixa eu pegar aqui algumas outras pra vocês verem. Isso aqui é mate. Olha aquele... Vou segurar aqui pra gente passar em várias. Olha aquele verde ali. Um azul bem petróleo aqui. Deixa eu pegar esse roxo. Deixa eu ver qual mais. Vou pegar esse aqui. Gente, olha a pigmentação. A mão toda suja da blogueira, ó. Eu achei a paleta dela muito legal, porque é muito colorida. Mas, ao mesmo tempo, é um colorido que cabe em minha vida. Porque eu também não sou a pessoa da make super colorida. E eu acho que você consegue, com essa paleta, deixar a make mais divertida. Mas, ao mesmo tempo, manter a elegância, sabe? Não fica uma make muito carnaval. Achei os tons maravilhosos. Este coral aqui, gente, tá perfeição. Perfeição. E essa textura dessas sombras aqui que eu falei pra vocês, que elas são mais cintilantes que esse estilo aqui. Olha como elas são. Gente, é tanta possibilidade que eu não sei nem o que eu vou fazer. Faço uma make marronzona, escura. Que eu amo. Eu quase nunca faço aqui, né? Vamos ver. O espelho é perfeito. Vamos lá. Gente. Essa é a terceira paleta da Nina, né? Eu acho que eu não trouxe a roxa aqui no canal. Porque eu ia resenhar agora a roxa. E aí, chegou essa. Isso aqui tá tão maravilhosa. Gente, é isso aqui que eu tô passando, ó. Olha a pigmentação. Vou dar essa esfumada mais alongada aqui. Meio que sumindo a ponta. Mas, todos os produtos que a Nina lançou com a Eudora, eu gostei muito. E essa paleta aqui. Aqui tudo indica. Também amarei. Eu ia passar o marrom só aqui. Mas eu vou passar aqui também. Pra encher a pálpebra inteira. Pra passar o brilho por cima e ficar escuro. Eu gosto muito desse estilo de make. Eu acho que eu nunca trouxe aqui no canal, né? Esse olho marronzão, assim. Só marrom. Acho que fica chique. Gente, olha como ele é um marrom bonito. Ele é um marrom... Parece que tem um rosinha ali no fundo. Um avermelhado, sei lá. Vocês conseguem ver em casa? Sabe? Parece meio quente. Aliás, pra deixar um pouco quente. Que eu não resisto. Eu vou passar um pouquinho desse coral aqui, ó. Só aqui nessa divisão aqui. Vou pegar agora este marronzão aqui, ó. Gente. Só de olhar eu já vejo. Que ele é muito bonito. Vou concentrar ele mais aqui fora, assim. Esse marrom também. Dá pra ver que ele é aquecido, sabe? Meio... Rosada, que eu falo pra vocês. Tem alguma coisa de rosa, vermelho aqui nele. Vou pegar só a esponja aqui, ó. E dar essa mini recortada aqui. Vou pegar o mesmo marrom e dar uma esfumada aqui embaixo, tá? Ele é um marrom bem quente. Gente, ficou muito bonito. Gente, olha como ficou bonito essas duas sombras. E um tiquinho... Dessa aqui. Agora eu vou pegar essa que tá no meio dos marrons. E vou aplicar aqui, ó. No meio pra dar esse efeito de molhada aqui nessa sombra. Com o dedo mesmo. Sombra cintilante. Gente, eu não gosto de aplicar de jeito nenhum com o pincel. Eu acho que não consegue deixar a cor real do produto. Olha como é brilhante. Tá aqui o olho, gente. Eu particularmente amei essa paleta. Porque você consegue fazer makes muito básicas. Como vocês viram aqui. Tipo, um marronzinho com brilho. E makes muito colorida, gente. Tem rosa, azul. Ó, Nina. Você arrasou, mas vamos ver, gente. Maravilhosa. E a embalagem é perfeita também. Passei uma camada da Scandal Lash de Make Me. Porque ela vai ficando mais grossa ainda. Então, gente. Dá um super efeito. Inclusive, a resina tá aqui no card. E vou passar nos lábios o Juicy Oil da Bruna Tavares. Que é um produto muito interessante. Inclusive, eu já tenho até um aberto que fica na minha penteadeira. Ele é um gloss que hidrata seus lábios aí, ó. Óleo labial com pH color. Ele muda de acordo com o pH dos seus lábios. E aí, o que muda mesmo, assim, eu acho, quando você compra, não é nem a corzinha que vem aqui fora. É a fragrância. Que eu tô aqui com pineapple e com guava. Ele tem um cheiro muito bom. O aplicador é grandão. Mas, como eu disse pra vocês, ele muda de acordo com o pH dos seus lábios. Gente, o cheiro é maravilhoso. E esse aplicador ficou muito bom, grandão, assim. Vocês estão vendo que ele tá muito mais rosado do que ele tá aqui, ó. Quando eu vou passando. E ó que eu não consegui tirar a base aqui dos meus lábios. Gente, ele fica muito, muito lindo. E eu tenho esse sensorial mesmo. Que ele não é só um gloss, tá? Que ele é um olhinho. E deixa os lábios hidratados. Ó. Tá vendo que a cor que tá nos meus lábios não tem nada a ver com a cor aqui? Olha, é quase transparente. Olha o tanto que já tá rosa aqui. Tá aqui a make de hoje. Testamos muitos, muitos produtos incríveis. Assim, vários dos que eu testei aqui hoje são produtos que eu vou usar todo santo dia. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de clicar em gostei se você gosta de vídeo de maquiagem. E se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui. Inclusive, neste domingo começa o especial de Páscoa. Que a gente vai ter vídeo todos os dias da semana que vem. Então ativa as notificações pra não perder nenhum. E já, já. Tô de volta, gente. Beijo. Tchau.